Leões marinhos atacam banhistas. De repente aparecem dois leões marinhos correndo, atrás de um grupo de banhistas pela praia. Uma cena um pouco fora do normal, para os banhistas em uma praia na Califórnia. Era gente correndo para todo lado, para fora da praia, para dentro do mar, qualquer lugar para escapar da perseguição, dos leões marinhos. Imagine você ser perseguido por uma dupla de leões marinhos, seria uma grande história para contar aos seus amigos, não seria? Não esqueça de deixar o seu like.